Mas um ano se passou E nem sequer ouvi falar teu nome A lua e eu Caminhando pela estrada Eu olho e volto e sobo e juro pegadas Mas não são as suas Eu sei, eu sei, eu sei O vento faz eu lembrar você As folhas caem mortas como eu Eu sei, eu sei, eu sei